Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos imensíveis Wings, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós voando Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu encendeia Dando início a uma aventura estelar Numa nuvem a mente vagueia Colore a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos imensíveis Wings, novidade igual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós voando Wings, fantásticas Wings, elas podem voar O raio mais poderoso Vem a marca das Wings Vem a marca das Wings Vem a marca das Wings Eu vou ser uma de nós Vem a marca das Wings A marca das Wings Obrigado.